Vou colocar um vídeo pra você, mas de já eu tô alertando. Tem que ter estômago. Eu não vou colocar o vídeo completo e vou acelerar. Na volta a gente conversa. Democracia. 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 O que dizer desse vídeo? Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se essa piada não fosse paga. Com o nosso dinheiro. Seria engraçado se a democracia nesse país não tivesse virado piada. Que palavra bonita que falam nesse vídeo. Democracia. Mas democracia não é apenas um sistema político. Artistas e políticos desse vídeo parece que esqueceram que democracia também é justiça. Ou deveria ser. Deveria ser justiça pela família do Clezão. Deveria ser justiça pela família da Jéssica Vitória. Deveria ser justiça pela família do Sargento Roger Dias, de 29 anos, morto por um presidiário beneficiado pela saidinha de Natal. Deveria ser justiça pelas famílias Yanomamis. Deveria ser justiça pela família da idosa que esperou um ano e meio por uma cirurgia cardíaca. Deveria ser justiça para todas as famílias brasileiras. Deveria. E o 8 de janeiro? Ah, se eles pararem de falar no 8 de janeiro, eles terão que trabalhar. E aí todos veriam que faltaria trabalho, faltaria democracia e justiça para o povo brasileiro. Nesse dia 8 de janeiro eu prefiro lembrar pelos injustiçados brasileiros. Eles, sim, não podem ser esquecidos. Compartilhe esse vídeo.